Olá pessoal, vídeos novos todos os dias. Se inscreva no canal e deixe o like. Em 400 metros, curva à direita. Curva à direita. Curva à direita. Curva à direita. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva à direita. 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 Você chegou ao destino Muito obrigado por assistirem Se inscreva no canal e deixe o like Tchau pessoal